A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Este é dos bumbos Este é dos bumbos Este é dos bumbos mete-te ao lado Ricardo uma cobra A CIDADE NO BRASIL main isPrime No BRASIL Que can夠 ぶuận vuent Essentially take note seed Tchau, tchau. 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 Reparem bem no tamanho desta escada e o facto de a gente dividir ao meio e mesmo assim vejam que estão duas escadas bem generosas mesmo, muito boas. Como sempre trazemos o nosso casulo que para estas noites assim mais escuras é bastante luminoso, muito bom mesmo. Reparem bem na luminosidade do mesmo. E trazemos também estas lulas pequeninas. Elas são um tamanho assim médio que é bastante eficaz fazer uma escada, mas quando são assim mais pequeninas podemos iscar duas pelo menos para fazer uma escada assim mais generosa, mas quando são assim um tamanho superior dão uma excelente escada e é um isco mais apetecível dos rebalinhos e é isso que estamos aqui direcionados para eles também. E agora é só testar a nossa sorte. Até já amigos. Vou-vos falar aqui um bocado da forma como nós usamos os espetos. Vocês devem ter reparado que na maior parte das vezes que eu ou Ricardo ou quem seja do nosso grupo quando vai tirar um peixe menciona sempre que a cana está caída para trás. O que acontece é que nós normalmente inclinamos o ferro ligeiramente para trás. Pronto. Bom bem que os ferros tenham aqui um apoiozinho aqui atrás, este ferro, que é para quando a cana, quando a chumbada desarma, a chumbada vem para trás, a cana vai cair e bate aqui, não cai para a araia, claro. Pronto. O que é que acontece? Isto é muito eficaz porque muitas das vezes nós estamos distraídos, estamos a buscar com duas ou três canas ou estamos a fazer uma escada e não vemos a cana bater. O que acontece é que quando o peixe lá vai tem tendência para levantar a chumbada, ou seja, vai desarmar a cana. Ao desarmar a cana, o fio vai ficar laço. Ficando o fio laço, a cana automaticamente, como o ferro está inclinado para trás, ela vai tombar para trás. Isto vai-nos dizer que, ou das duas uma, ou foi lá um peixe ou também pode ter sido a chumbada que levantou com a força do mar. Mas se vocês partirem do princípio, que tem a chumbada bem fixa e que o mar não tem força suficiente para levantar a chumbada, sempre que a cana que ir para trás é porque foi uma picada de peixe. Isto é uma forma bastante eficaz de ver quando temos uma picada de peixe, que não vimos a cana bater. a cana bater e assim, já nos diz que foi lá alguma coisa e ficamos sempre alerta. E aí, vamos lá. Amigos, mais uma capturazinha, um bom sargo, é um sargozinho assim já bastante considerável. Agora olhem a particularidade de como este sargo veio ferrado. Somente com fio, espetacular. Amigos, mais um sarguinho, também de bom porte agora, agora estão a gostar aqui estes sargozinhos assim, bonzinhos mesmo, no estralho de cima, olha onde é que veio parar, ao estralho baixo, bora, temos que aproveitar agora enquanto eles estão a sair, abraço, até já. Estão muito pesados? Estão. O quieto é muita força. O que eu vou estranhar é que está a vir muito para cá. Está a vir muito para cá. O toque não me pareceu, o toque da cana que bateu, o toque que deu a pontar é toque de raio. Mas está a vir muito para cá, olha lá, olha para isto. Não, sargo não é. Sargo não acredito que seja. Estão já há até dois anos. Ah, está. Já está aqui perto. Já está aqui Não, não Não, não eu acho que não é uma raia eu acho que não é não, não é não, isto não é uma raia eu sei, eu sei está ali, está ali, está ali vai lá, mete lá os pés, mete lá os pés não, um desafio, um desafio peraí, peraí, peraí pera, pera por favor consegue agarrar no este é dos bumbos este é dos bumbos este é dos bumbos mete-te ao lado, Ricardo não vai não vai não vai não vai não vai não vai não vai